a família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo ou se você não tem que fazer o que mano ativar um sininho inscrever no canal porque na cara tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém porque eu sou assim gosto sempre agradecer a deus e fazer a motivação marcha o que é hoje eu vou lançar um som diferenciado nesse cabelinho tipo mano aqui foi gravado no canal da do canal do cabelinho já fala da mistriz tá ligado porque o cabelinho agora ele tá abrindo uma produtora nova aí tipo tá selecionando um setor diferente entendeu para representar favela passar uma ativação mano e a gente pode nos ganhar outro mano e aqui tem um cabelinho tipo nossa aqui tem um cabelinho aqui tem um comentário que tocou no meu coração ó o cara comentou se um cabelinho abriu as portas da favela é isso aí mano tá ligado mano e é isso amiga porque o cabelo é diferenciado de cantar música motivar a comunidade os mais sonhador tá ligado e é isso vamos gravar esse rap foda aí no final fala com a cheia dos agressivos tá ligado é esse né porque os caras são cantores dois mil anos depois bora pro som começando hein vamos aqui nesse pôr tu sabe que EU VALHO NEDA Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Me deixa à vontade, quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar Se der saudade, e quando a gente transa Corpo quente, tipo fé Tu me beija e me arranha, viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinha É pra mim que tu rende quando tá na minha cama De menos meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver lá na cama Da aula, deitada, pelada Bebendo, vem fumando cigarrinho de palha Ela entrou pra academia agora Não sei por que se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar, me fazer seu ver Ninguém não valeu nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piassa Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada de bandida Desapegado, tô correndo de compromisso Ando culpado e quando eu tiver tempo eu te levo Sexo selvagem Atrapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com outro Eu gosto de você Tu sabe que eu não valeu nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piassa Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo E é isso rapaziada Esse porre aqui de hoje ficou muito foda Mano, os caras cantam pra caralho Porque você vê os caras são novos, tá ligado E mano, o cabelinho agora montou a produtora nova Tá ligado, tá ligado Tá começando de baixo, família E o cabelinho é diferenciado Porque ele passa motivação Ele transmite, tá ligado Uma energia de motivação pra comunidade Pra aquela pessoa que tem um sonho, tá ligado E os caras aqui como Ficam muito foda, mano Os caras de tipo de dread, tá ligado Ficam um absurdo Parece com o Oruão, o chefinho Porque os caras costumam gravar os vídeos assim, tá ligado Com o dread, mano E é isso Os caras cantam pra caralho, tá ligado O trap, mano E é isso aí E o trap tá representando bastante, né A comunidade do Rio de Janeiro, tá ligado Tipo, inspirando a comunidade E a criança, tá ligado Aquela pessoa que tem um sonho Porque esse tipo de música é bom pra comunidade, tá ligado O pessoal, tipo, fica ouvindo assim, tá ligado E motiva a comunidade Como eu falei agora há pouco E é isso Eu sou muito fã do cabelinho Porque o cara canta pra caralho E é isso, família Ficou muito foda Se você curtiu o seu act de foda Deixa seu like Porque o meu canal tá crescendo bastante E minha mãe tá aparecendo em bater 10k Se Deus quiser Sem precisar passar por cima de ninguém E é isso, cabelinho Você lançou mais um hit, tá ligado Porque todas as músicas do cabelinho lança Fica em alta Eu não sei porquê, mano Porque o cara tem um dom, tá ligado De ficar em alta Se você curtiu Deixa seu like E bora pro próximo Ai, yeah Tô no meu corpo Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô